Bem-vindos ao canal, vou mostrar neste vídeo como transformar sua foto em uma versão anime. Antes de prosseguirmos, te peço que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e ative as notificações. Já são mais de 700 tutoriais detalhados aqui no canal. Abra o aplicativo CapiCut. Vai em novo projeto. Escolha a foto que será transformada em desenho. Toque aqui para prosseguir. Selecione a foto na linha do tempo. Vá na ferramenta estilo. Aplique o efeito gato, ou algum outro efeito. Veja o efeito que fica melhor na sua foto. Agora tire um print screen da tela para salvar o desenho. Este aplicativo é um editor de vídeos, por isso não irá salvar imagens. Agora abra o aplicativo PixArt e toque neste botão. Escolha alguma imagem de fundo para o desenho. Se você quiser usar essa mesma imagem que eu usei, tem mais informações na descrição deste vídeo para você conseguir a imagem. Vá na ferramenta de adicionar foto. Escolha o desenho criado no outro aplicativo. Redimensione e posicione. Vá na ferramenta borracha. Toque na opção pessoa, para o app fazer um recorte automático do fundo. Use as ferramentas apagar e restaurar para aprimorar o recorte. E a sequelaтерångua. Bajude de adicionar. Tennis. Tennis. Bunu sacrifice инт Kalim mentioned. Tennis. 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 Vá na ferramenta Efeitos. Selecione a categoria Padrão. Escolha algum filtro. Vá em Ferramentas. Depois em Ajustes. Vou deixar na tela os ajustes que fiz. Toque aqui para salvar sua imagem. Obrigado por assistir o vídeo. Espero ter ajudado. Me ajude deixando o like no vídeo e se inscrevendo no canal. Até o próximo tutorial. Valeu, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Inspire.